Uma festa com direito a parabéns e bolo. O cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que celebra 68 anos de vida, recebeu todo este carinho na abertura da exposição, que marca os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Viva Dom Odilo! É bom fazer aniversário, sempre um momento de recordar que a vida é um belo e precioso dom de Deus e que a gente reparte, compartilha também com os outros. Esse é o momento de fazê-lo. Muito obrigado. A exposição 300 anos de devoção popular narra a trajetória histórica do tricentenário, desde o encontro da imagem em 1717 até os dias de hoje. São 137 peças do acervo do Santuário Nacional de Aparecida, que pela primeira vez fazem parte de uma exposição em São Paulo. E a maioria das imagens foi feita por devotos em homenagem à Virgem Santíssima e que aqui se transformam em artistas anônimos. O brasileiro, por alma, já é artista, né? Nós somos grandes artistas em tudo que nós fazemos. E é claro que aqueles devotos de Nossa Senhora querem expressar a sua fé, a sua devoção de algum modo. E é através da arte, da arte simples, do cotidiano, dos conhecimentos simples que eles acabam expressando isso. Isso se torna uma grande mostra. O destaque da mostra é esta escultura, que é uma réplica da imagem encontrada pelos pescadores no rio Paraíba do Sul há 300 anos. A história do manto e da coroa, presentes da princesa Isabel, também pode ser conferida aqui. Em 1822, o imperador Dom Pedro I vai acabar para se ajoelhar diante da santa. Mais tarde, décadas depois, o seu filho, Dom Pedro II, lá esteve também para prestar homenagens à santa. E a filha de Dom Pedro, a princesa Isabel, era a grande devota da Nossa Senhora Aparecida e foi quem doou a coroa que até hoje está na cabeça da santa. Fotografias mostram como foi a construção do Santuário Nacional de Aparecida e as imagens da Virgem Santíssima são feitas em madeira, gesso, louça e barro. A exposição fica no Museu de Arte Sacra até o dia 19 de novembro. Vamos celebrar os 300 anos, pensar no significado de ter Nossa Senhora como padroeira do Brasil e qual é a diferença na vida de todos nós, a importância para a vida de todos nós e pensar no futuro e principalmente celebrar, comemorar esse momento tão único e tão especial que são os 300 anos. Nós estamos completando 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. É bom que se coloque no grande público também um pouco disso que foi, dessa história, da evolução, da devoção também de Nossa Senhora Aparecida que se tornou muito querida ao coração do povo brasileiro. De São Paulo, Moniele Nogueira para a Rede Vida de Televisão.